Sabe o que eu percebi? Que eu não to fazendo live de... Fifa E porra Eu acabei perdendo muitos jogos bons Que eu fiz aqui na temporada passada Sabe? Muitos jogos muito bons, emocionantes Então eu vou gravar aqui Só pra fazer live aqui Só pra gravar, porra Na real Fazendo live Deixa eu gravando ai mesmo Ai de vez em quando Eu vou querer ver aqui no futuro Eu vou voltar aqui ver uns jogos um ou outro Promete, na verdade Eu não promete tudo mas não Porque meu time já foi muito roubado já Pouco, super legal Mas Depois eu volto aqui pra comentar alguma coisa Mas no momento eu não vou comentar nada não Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mano, f***, f***. F***, olha isso, olha isso, olha isso. Peraí, peraí. Pegar a câmera. Tá virando? Éh. Hahaha, retriba. Eu dei uma pizza na eFood. Tô mostrando aqui. E você ganhava um copo. Um cordão. Poster. Aí é... A loja do iFood, mas depois eu escrevi que era uma parceira com a Domino's, né? Mas enfim. É, tentei lá, pedi aqui no link do caso, né? Vai pedir uma pizza do Alok e da Ponza. Aí vieram só a pizza, né? Eu recebi a pizza e... Pô, desentrei pra casa, né? Aí eu fui ver na descrição do produto e realmente tinha um combo, né? Ah, o combo vem esse copo e tudo mais. Só que na hora da entrega eu pensei... Ah... Enganado, né? Deve ter se confundido lá e tal, né? Não tem porra nenhuma disso. Ter contato com o chat, eu poderia entrar no iFood, né? Dito pra cancelar, falando que não veio o combo. Mas nem mole, entrei direto com o chat da loja. Ah não, desculpa. Vou enviar. Enviaram. Vou agora. Ele é horror, olha. Vou fazer com essa porra. Em caso de que já د... Vei, cara. Concordo! Ele tem um tipo de aprendizagem, da bufferação, Amém? Perto É isso Ah, não? Melhor acho que é isso. Tô sujeitando. Deixa que a minha câmera agora ligada, não ia deixar não, mas... Propaganda, por favor. É a música dela hoje, Maduro. Vou botar aqui, por favor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 I'm in love again Puta merda Já cadei na capinha Cadei o lugarzinho dele na capinha Cuidou de uns cara bom mano Já ataca A ponta pra cima do reserva A ponta pra cima do reserva É, deve ser sempre bom Puta merda Puga do controle agora Vai rir Vai rir Vai rir Vai rir Vai rir Tchau. 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 Próximo dia 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 E esse cara Próximo dia 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 Próximo dia